Oi crianças, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, vindo de um feriado, feriadão que vocês tiveram, né, que foi o dia da criança e o dia do professor, certo? E vamos dar continuidade, certo, ao nosso capítulo, certo? Que nós paramos no capítulo 2, vamos continuar hoje o capítulo 2, vamos encerrar hoje o capítulo 2, que vai falar sobre figuras planas, só que hoje o nosso assunto vai ser sobre volume, certo? Eu espero que vocês tenham curtido aí o dia da criança, tenham saído com o papai, com a mamãe, tenham ganhado bastante brinquedos, certo? E vamos dar início aos nossos estudos, né? Já brincaram bastante, já relaxaram bastante, agora vamos dar início aos nossos estudos. Então, peguem aí o LV4 de vocês e abram na página 80. Bem, criança, na página 80 aqui do nosso livro, certo? Nós temos aqui o volume. Sabendo que a piscina da página de abertura tem 2 metros de profundidade, conseguimos calcular o volume dela. Mas como fazemos isso? Para obtermos o volume da piscina, podemos imaginá-la como um paralepípedo, de 3 metros de largura, 5 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. A unidade para medir esse paralepípedo pode ser um cubo de 1 metro de aresta. Esse cubo tem 1 metro cúbico, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 metro cúbico. Como tem esse 3 aqui em cima, metro cúbico, certo? Isso é representado através do volume. Quando falamos em volume, tem que ter esse 3 aqui, certo? Por quê? Porque são as 3 medidas que nós utilizamos para calcular ele. Assim, para contar quantos cubos cabem na piscina, podemos multiplicar a profundidade pela largura e pelo comprimento. Podemos multiplicar 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30, certo? Então, eu sei que o volume daqui vai ser 30. Eu pego essas 3 medidas e multiplico. Ok? É assim que encontramos o volume. Se sabemos como calcular o volume, certo? Vamos agora fazer a nossa atividade da página 81, certo? Temos aqui, construam a casa com o modelo disponível do material de apoio da página 3. Vocês vão lá no material de apoio, dão pausa no vídeo, certo? E vão construir essa caixazinha aqui que eu já fiz a minha, certo? Você é bem esperta, ó. Já construí a minha caixa lá do material de apoio, certo? E também vocês vão precisar de uma régua, porque nós vamos medir a profundidade, o comprimento e a altura, certo? Nós vamos precisar de 3 medidas daqui, tá bom? Dessa caixinha. Então, dão pausa no vídeo e vão lá, né? Confeccionar essa caixinha, tá certo? A. Determine a área do fundo da caixa usando uma régua. Então, vou terminar a área, a área toda, certo? A área de dentro, certo? Daqui, ó. Tá bom? De dentro. A gente vai calcular. Eu vou primeiro fazer as 3 medidas, tá bom? Pra mim ver quanto é que dá. Então, vamos lá. Eu vou anotar aqui, ó. Certo? Essa partezinha aqui mede 15. Essa parte aqui, a largura vai medir 10. E a altura vai medir 3. Ele quer a área. Se ele quer a área, certo? Eu vou pegar o comprimento e a largura e vou multiplicar. Então, nessa aqui, na A, eu vou multiplicar 15 vezes 10. 15 vezes 10, vai dar 150. Então, a área, certo? 150 metros quadrados. Então, tem que ter o 2 aqui porque é a área, certo? 150 metros quadrados. Certo? Muito bem. No item B, ele determina quais são as dimensões da caixa. Eu já coloquei os valores aqui. Então, as dimensões vai ser 15 centímetros. Vai ser 10 centímetros. E vai ser 3 centímetros. Certo? Ok? Eu vou apagar aqui, ó, em metros, porque eles estão todos em centímetro. Porque eu utilizei, foi a régua. Certo? Desculpa aqui, tá bom? Aqui vai ter centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Certo? Não vai ser metro, porque eu estou utilizando a régua para medir. E a régua está em centímetros. Deixa eu colocar mais para cá. Centímetros quadrados. Pronto. Agora sim, tá ok. E aqui vai ser do item B. Certo? Que ele quer as medidas. É só você pegar a régua e medir. C. Quantos cubinhos com arestas de um centímetro cabem aqui dentro? Então, a gente tem que saber aqui dentro o volume. Certo? Quantos cubinhos vão caber. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já multipliquei 15 vezes 10, não foi? Que deu 150. Então, eu vou colocar aqui 150 vezes o 3. Agora eu vou multiplicar 150 vezes 3, que vai dar 450. É o 150 três vezes. 450 centímetros cúbicos. É o 3, porque nós estamos falando de volume de dentro. Certo? Então, centímetros cúbico. CM, 3. Certo? Então, esta é a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Observe este epilhamento de cubos. E responda as perguntas no caderno. Eu vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui do lado, certo? Vocês vão responder no caderno de vocês. Aproveitem que a primeira também não tem espaço no livro. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Quantos cubos há na primeira camada? Vou contar aqui quantos cubos tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. Né? Ó. 10 aqui. Né? Então, a primeira camada é a de baixo. 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, na A, eu vou colocar aqui do lado, ó. 30. 40. Bem, como você fez esse cálculo? Olha só como foi que eu fiz esse cálculo. Eu sei que o primeiro bloco é 5. Eu vou e multiplico pelo total aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, vou colocar a coluna agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 6, certo? Eu multipliquei, contei as linhas e as colunas e multipliquei. Sei quantos cubos há na pilha toda. Agora, vamos contar aqui quantos cubos há na pilha toda. Embaixo, eu sei que tem 30. Vamos ver a segunda camada. 5, 10, 15, 20. 30, mais 20. Vamos ver a terceira camada. 10, mais 10. 30, mais 20, 50. Ou mais 10, 60. Então, aqui no C vai ser 60. Certo? D. Existe o cálculo que você fez e compare com o dos seus amigos. Cálculo esse daqui, ó. Certo? Aí você faz aqui no item D. E. Se cada cubo tem 1 centímetro de aresta, qual o volume total da pilha? Vamos agora calcular o volume total da pilha. Aqui está muito fácil. Cada um não vale 1. Tem um 30 embaixo. Na segunda tem um 20. E em cima eu tenho 10. Não vale 1 cada um. Então, o volume vai ser 60 centímetros cúbicos. Olha o 3inho, porque eu quero o volume, certo? O 3 representa o volume, certo? 60 centímetros cúbicos. Eu peguei os 3 e somei, porque cada um vale 1, né? Cada bloquinho desse vale 1. Ok? Muito fácil. Vamos para a terceira questão. Continuando ainda na página 81. Em um caminhão é possível colocar 5 camadas de tijolo. Em cada camada cabem 8 tijolos. Na largura e 20 no comprimento. Sabendo disso, respondo o que se pede. Ah, quantos tijolos cabem em cada camada? Eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 8. 20 vezes 8, 160. Então, cabem 160 tijolos. B. Quantos tijolos cabem no caminhão? Eu vou pegar o 160. E vou multiplicar por 5. Que vai ser 800. Então, cabem no caminhão 800 tijolos. Muito fácil. Muito bem. Na página 82 do livro de vocês, vocês vão pintar o que vocês aprenderam, o que vocês ficaram na dúvida e o que vocês não sabem. Tá certo? A gente vai fechar um pouquinho o nosso LV4, que eu encerrei o segundo capítulo. É o segundo capítulo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Encerrei o segundo capítulo do LV4. Certo? E para fazermos mais atividades, vamos pegar agora a nossa FA. Ok? E vamos abrir na página 47. Peguem agora a FA de vocês. Estou abrindo aqui a minha. E vocês abram a de vocês na página 47. Ok? Temos aqui o seguinte. Vamos fazer duas páginas da FA. Tá bom? Fizemos o LV4. Fechamos o segundo capítulo. Próxima aula já vai ser um conteúdo novo. E agora vamos para a FA, página 47. Veja a afirmação de Carla. Coloquem a data, hein? Não se esqueçam. Quando dobramos o lado de um quadrado, a área desse quadrado também dobra. Faça o desenho da malha quadripulada a seguir para verificar se a afirmação dela está correta. Então, temos aqui a primeira, certo? E temos aqui a segunda. Olha só. A afirmação dela está correta? A afirmação não está correta. Pois você pode ver que aqui, ela o quê? Ela quadriplicou, ela triplicou, ela ficou maior. Certo? Então, a afirmação dela não está correta. Certo? Aqui, ó, era quatro quadradinhos. Aqui, ó, aumentou. Certo? Ela quadriplicou, certo? Os quadrados. Ou seja, foi quatro vezes esse quadrado aqui. Tá bom? Na página 48, certo? A nossa última página aqui que a gente vai fazer o nosso exercício. Tá bom? Da página 48. Temos a segunda questão. Veja a planta da sala de aula de Carla. Temos aqui a planta da sala. Comprimento, né? E a largura. 9 metros, 6 metros. A. Qual é a área da sala de Carla? Olha só. 9 metros e 6 metros. Eu vou calcular a área. Eu vou pegar o 9 e multiplicar por 6. Que vai ser 54 metros. Ok? Essa é a área, tá bom? Da sala. É só pegar e multiplicar os dois. E dá 64 metros quadrados. Lembrando que estamos falando de área. Então, tem que ter o 2 aqui, ó. Metros quadrados. B. Muito fácil, né? Na sala de aula de Carla serão instalados alguns rodapés. Considerando que na porta eles serão colocados. E que a medida da porta é 1 metro. Quantos metros do rodapé serão necessários? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar. Aqui, ó. Tem 9 desse lado. Desse outro lado, com certeza vai ser 9. E aqui em cima, com certeza vai ser 6. Eu vou somar, certo? O que tá fora. 9 mais 9, mais 6, mais 6. 9 mais 9, 18. 6 mais 6, mais 6, 12. Lembra das expressões numéricas? 10, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 10, mais 6, mais 7, mais 6. 30. 30. Certo? Vou tirar 1. Que vai ser igual a 29. 29M, que é o metro, certo? Assim é o cálculo do item B. Bem facinho, não é verdade? E chegamos mais no final da nossa aula, certo? Fizemos hoje a atividade do livro. Um momentinho aqui, deixa eu ver aqui. Fizemos a atividade do livro, ok? Fizemos também duas páginas da FA, tá certo? Estudamos volume, que o volume é diferente da área. A área a gente multiplica as duas medidas. E o volume a gente multiplica as três medidas, certo? É a área representada por aquele doizinho, tá bom? E o volume representado pelo três. Justamente que é as medidas que nós utilizamos para multiplicar. Tá bom? A atividade de casa de vocês vai ficar na FA, páginas 49 e 50. Realizem as atividades. Acessem o arquivo para fazer as correções das atividades de casa. Tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!